Agora vamos falar de futebol aqui no Jornal da Pampa. Hoje à noite vamos conhecer os finalistas do Campeonato Gaúcho 2018. No sul do estado, o Brasil de Pelotas recebe o São José. E aqui em Porto Alegre, o Avenida tenta reverter a vantagem do Grêmio na Arena. Domingo passado, o Grêmio viajou até Santa Cruz do Sul. O adversário era o Avenida pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Em campo, o Tricolor aplicou 3 a 0 e garantiu uma larga vantagem para o jogo da volta. Na bagagem gremista, a classificação do time do Renato depende de mais 90 minutos aqui em Porto Alegre. Agora a gente joga na Arena, nós temos mais 90 minutos. Em primeiro lugar, vamos garantir a nossa classificação. E aí sim, depois, se a gente garantir a classificação, a gente vai ver quem a gente vai pegar. A gente sabe que a gente tem uma vantagem, né? Então, eu acho que a gente tem que botar na cabeça e jogar. Jogar como a gente sempre vem jogando, para a gente não dar espaço, não dar fôlego para o adversário se criar aqui dentro de casa. Hoje à noite, Renato deve mandar a campo um time misto. Na defesa, Bressan e Paulo Miranda ganham uma chance. No meio campo, Arthur e Maicon devem jogar juntos. E no ataque, Hernani Brocador será titular. É assim que, logo mais às 9h45 da noite, o Grêmio recebe o Avenida na Arena. Do outro lado, São José e Brasil de Pelotas já estão em campo. Semana passada, o Zequinha e o Chavante ficaram no 1x1. Os vencedores de hoje garantem vaga na grande final do Campeonato Gaúcho. Obrigado. 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 Obrigado.